E tem exatamente o objetivo de receber da sociedade civil organizada aquelas que são as demandas dos projetos de lei, de audiências públicas, de alterações legislativas e essa ainda é, infelizmente, mas eu acredito que a partir do dia de hoje não será mais, uma das comissões mais desprestigiadas do Legislativo. É uma daquelas comissões que ainda representa a última pedida no momento de escolha da presidência. É uma das comissões que perdeu o direito de fazer a indicação, exatamente do que vem da sociedade, de emendas ao orçamento. É uma das comissões que, para que a gente consiga ter coro para a deliberação do que vem da sociedade, demora e custa. Essa que foi a comissão idealizada pela deputada Luiz Erundina e com o apoio dos demais parlamentares, mas que é exatamente uma possibilidade do aprofundamento dos instrumentos de participação. Essa é uma oportunidade ímpar para que a gente consiga avançar nesse processo. Que as manifestações populares no Brasil como um todo possam ter o símbolo, mas que possam trazer também na realidade prática uma demonstração de que essa casa precisa se abrir, essa casa precisa se abrir para o Brasil, para as demandas populares, para os segmentos organizados e não organizados, participando ativamente da vida do parlamento. E essa é uma tarefa de toda a política do parlamento brasileiro e de todos aqueles que, de alguma forma, devem representar, para concluir, presidente, devem representar os cidadãos e cidadãs brasileiras, mas que precisam, sim, de instrumentos claros e, aqui eu repito, de participação direta. E o movimento vive um momento importante, porque alguns, inclusive, que num primeiro momento criminalizaram o movimento, tentaram desmerecer o movimento, e para mim foi simbólico demais o posicionamento do jornalista Arnaldo Jabô. Ele se adiantou, rapidamente, a dizer que aquele movimento tinha caráter criminoso e falou para vários cidadãos brasileiros que o assistiram, que aquele movimento se comparava, inclusive, ao movimento de crime organizado. Agora, agora, sentindo a repercussão, que eu não digo que foi infeliz, porque ele a fez propositadamente, ele não a fez enganado, ele fez sabendo o que estava dizendo e o que estava defendendo. E aí volta atrás, e volta atrás por um motivo muito simples, porque tenta, com as suas bandeiras conservadoras, fazer com que o movimento possa trazê-las para o centro do debate. Senhor Arnaldo Jabô, a sua posição não é a que vai fazer com que o movimento, que é o movimento das ruas, se transforme em um movimento do conservadurismo. Vamos respeitar as bandeiras pela saúde, pela educação, pelo transporte público. Não podemos fazer com que esse momento não seja uma oportunidade concreta de aumentar o processo de participação direta da sociedade no Parlamento e no Brasil como um todo. Obrigado.